O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Parece que tem novidade sobre a duplicação da BR-116, como é que está a situação? Graças a Deus, a moral que há é uma garantia de trabalho. E a gente tem que ficar vigilante nesse momento, porque sabe que em época de eleição é muito fácil ter os lançamentos de ideias, daqui a pouco morre isso. Promessas é muita. Exatamente, mas é que nós estamos tratando com o Exército. Quando o Exército se propôs a fazer essa obra, nós precisamos de uma garantia de um volume X de dinheiro para começar. Seriam os 30 milhões remanejados dentro do próprio DENIT, dentro desses trechos. E eles garantiram isso, os 30 milhões, mas faltava 20. E aí então agora foi acertado, o Exército vai assumir mesmo, faltando os 20, com a garantia de logo passar a eleição já vai ter os 20 na conta. E mais do que isso, ainda vão ter os 60 milhões para o ano que vem continuar a obra. Então, eu sempre digo, acabei de vir de outro lugar agora, onde dizia o seguinte, que em épocas tão ruins, de notícias ruins, de assaltos, lá em Angra dos Reis, os narcotraficantes dominando um cenário. Em época de notícia tão ruim, de facada em candidato, hoje nós estamos dando uma notícia de que o Exército realmente vai fazer a obra e que, se Deus quiser, vai começar esse ano. E melhor ainda, né? Ele vai fazendo a obra e vai liberando os trechos de rodagem. Para nós isso é muito importante porque vai dar um fluxo maior na capital, na chegada da capital. Então, estamos muito felizes. E a gente, eu continuo fazendo o nosso papel, nós os prefeitos, estamos cobrando cada parlamentar, cada senador, cada deputado, para que a garantia desse processo continue. Para que em três anos, ou menos de três anos, a gente tenha essa obra acabada. Pelo menos daqui até Porto Alegre. Hoje, inclusive na mídia do Estado, estava se falando sobre essa, sobre a duplicação. A grande questão é o governo federal depositar esse recurso para que o Exército possa iniciar as obras. Quais são as perspectivas? Não, esse já está depositado, os 30 milhões. Os 30 milhões já existem? Já existem. O início está garantido, né? E os 20 milhões, esse é um remanejamento, porque são obras que às vezes não estão paradas em outros lugares e eles remanejam isso depois das eleições. Esse é o trato. Então, 30 já tem e já vão começar. Essa foi a garantia do Exército. A previsão para o próximo ano é 60 milhões, e seria isso? Também já está previsto no orçamento esse valor e que, na verdade, não chega a ser 60 milhões. É coisa de 56 milhões. Então, já está previsto. Faltando quatro não é o problema que vai trancar para esses quatro. Aí é muito mais fácil conseguir quatro do que conseguir os 60. Com um novo governo, porque o Temer não concorre, vai haver um novo governo. Há possibilidades, os prefeitos pensam em buscar uma pressão para que se aumente esse valor de 56 milhões no próximo ano? Sem dúvida, porque nós estamos aqui. Se nós vamos olhar esse orçamento, nós teríamos hoje coisa de sete ou oito anos para terminar a rodovia. Então, nós vamos ter que fazer uma pressão na Câmara de Deputados, no Senado, enfim, no governo novo. No momento que a gente souber quem é o governo novo, por certo, nós já faremos pressão ainda esse ano. Porque essa é uma obra estrutural do Rio Grande do Sul, uma obra que vai nos trazer benefícios imensos, a ligação com o porto, que está perdendo espaço para o porto de Itajaí. Tem outro município de Santa Catarina que também tem um porto que está pegando os nossos clientes, vamos dizer assim. E o pessoal deixa de viajar aqui por causa do número de acidentes, o número de mortes, o número de perda de cargas, e acabam viajando para Santa Catarina, que é duplicada toda aula no seu trecho. Então, isso, seja quem for o presidente, vai ter que nos aturar, porque nós vamos fazer pressão para que se termine essa obra mais rápido. Porque muita parte dessas coisas que estão sendo feitas vai sendo deterioradas, vão ter que refazer. E o serviço refeito é muito mais caro do que o novo. E o serviço refeito é muito mais caro do que a gente vai fazer pressão para 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 a gente vai fazer